Existem várias situações em curso, e a gente vai falar sobre uma ou outra delas agora, na sequência, que é a questão do Ângelo Preciado. Ângelo Preciado é oferecido, e o Flamengo, do Vitor Pereira, que era um lateral direito, precisa do ok, o treinador. Então, o Preciado é o equatoriano que tem muita bola, inclusive, não sei se vocês se lembram, o Preciado já meteu um golaço contra o Flamengo, na época que ele era do Independiente Del Valle, o Flamengo enfrentou na... foi na Recopa? Não, foi na Libertadores, com o Domi, que foi 5x0. 5x0 para o Independiente Del Valle, lembra? Na época do surto de Covid, etc. E o Preciado meteu um golaço de fora da área ali, e fez grandes partidas contra o Flamengo, também na Recopa Sul-Americana de 2020, e é um jogador que consegue se destacar. O futebol equatoriano não é nenhuma potência, mas ele é um cara que tem uma qualidade maior, né? Ele joga no Genk, da Bélgica, atualmente, e na seleção do Equador. Possui sete gols marcados na carreira, todos pelo Independiente Del Valle, conquistou a Copa Sul-Americana de 2019, e a Copa da Bélgica da temporada 2021. Ângelo Preciado, para vocês, é um bom lateral? É um lateral no nível que a gente deseja? O Varela é melhor, é pior, é do mesmo nível? O Matheusinho é melhor, é pior, é do mesmo nível? Vocês acham que o Preciado chega para disputar posição com ele, está no nível abaixo? Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo contratou o Varela para ser o titular. Gostei da Copa que o Varela fez, não foi nada de incrível, mas foi uma boa Copa. E acho que o Preciado pode vir para disputar ali posição, né? Disputar a posição, talvez num nível um pouco melhor que o próprio Matheusinho. Tem toda uma adaptação ao futebol brasileiro. É um jogador que foi oferecido, gente, não tem nada de concreto ainda, né? Mas é óbvio, qual empresário não quer colocar o jogador dele no Flamengo? É todo mundo que é. A informação inicialmente foi divulgada pelo portal BolaVip, e o Vitor Pereira precisa dar esse ok. O intuito dos dirigentes do Flamengo seria um salário na casa de 300 mil reais para o Preciado. Isso é informação do BolaVip, tá? Vou dar o crédito aqui para os caras, que é uma informação que inicialmente veio do BolaVip. Algo próximo ao que recebia o Rodinei. Porém, a diretoria é evidente, só vai investir, só vai abrir os cofres se o Vitor Pereira gostar desse nome. Quero que vocês comentem. O Rafael Lima prefere o Mário, que é um lateral mais qualificado. O Joelson Flamengo está falando que ele é nível Matheusinho. O Rafael Silva acha o Kelvin do Atlético Paranense melhor do que ele. Eu acho, Rafa, que é um bom comparativo. Lembrando que o Preciado tem 24 anos também, é muito jovem. E o Kelvin também é uma revelação. A diferença é que o Preciado já jogou Copa do Mundo, tem uma passagem no futebol europeu. Então, eu acho que isso pode ser colocado aqui numa equação. Beleza, o Kelvin é um jogador que conhece mais o Flamengo, enfrentou diversas vezes, também jogou final de Libertadores. Beleza, mas acho, só acho, não estou aqui cravando, mas acho que em termos de bagagem, o Preciado tem um pouco mais, tem um pouco mais que o Kelvin, que o próprio Matheusinho, talvez, não sei. E é um jogador aí, equatoriano, que consegue esse destaque. E a seleção equatoriana é muito fraca, mas o Preciado é um jogador que consegue certo destaque ali. CRF está falando SAF, aqui não, pelo amor de Deus. Galera aqui com muitas críticas, ponderações, na verdade, que são importantes, pertinentes aqui com relação à questão da SAF. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras.